Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Maria e este é o canal Maria a Poupadinha. Então, esta semana vou vir ao Lidl porque falei de fazer umas comprinhas normais e reparei que eles estavam com alguns produtos de maquilhagem novos. Pelo menos este Lidl ainda não tinha visto à venda lá. Aqui também perto do meu Lidl mais próximo. Não tinha assim, não costumava ter assim grande coisa. Mas eles tinham, eu resolvi comprar umas coisinhas, comprei também algumas coisas de higiene e vou-vos mostrar. Eu primeiro vou começar com a maquilhagem. E então, o primeiro produto que eu comprei, todos os produtos que eu comprei de maquilhagem custaram 1,99€. Eu acho que a única coisa que tinha um preço diferente era a base. E eu não comprei base porque não houve o meu tom de pele. Ou era muito escuro ou era muito claro. E conta a minha experiência com o BB Cream deles, que era o que tinham também na loja. Só via tons claros. E eu, pessoalmente, não gosto muito do BB Cream deles porque secam um pouco a minha pele. Minha pele já é um bocado seca e ainda seca mais. Então, o primeiro produto que eu comprei foi este concealer. Bom, do corretor. Este corretor líquido. Perfect Finish. Eu acho que eu comprei um pouco arrosado mais. Ele é um bocado rosa e um pouco escuro. Eu acho que vai ficar um pouco escuro na minha pele, mas eu vou testá-lo. E vamos ver como é que ele vai se dar ou como é que eu me vou dar com ele. Então, ele tem um aplicador. Ele realmente é escuro. Mas eles também, acho que só tinham mais boas cores. Uma mais escura. Não. Eu acho que dois tons abaixo. Ou uma mais escura que esta e um tom abaixo deste. E então resolvem trazer este. Mas eu não sei. Ele, aqui na minha mão, parece que está a desaparecer. Mas a minha mão é muito mais bronzeada que a minha cara. Portanto, vamos ver. Ele também costuma adorar 29. Ele não tem aqui o número de cor. Não tem o número de cor. Mas eu comprei. Ele traz 5 ml. Um corretor pequeno. Mas a nível de cor, parece-me muito bem. Começaram os outros. Enfim. Aqui temos o Licked Eyeliner. Sim, o meu marido está atrás da câmera. Está a ser rei da minha cara. Porque já aconteceu tanta coisa. Antes de eu gravar este vídeo. Temos o Licked Eyeliner. Eu acho que eu enganei-me a comprar este. Acho que não. Tenho a certeza. Porque eu comprei o Brown. O Vint Brown. Em vez de comprar o Preto. Ele é pequenininha. É uma coisa muito pequenininha. Eu acho que é também do corretor. O corretor é um bocadinho mais gordinho. Mas ele é pequenininho. Tem um aplicador. Assim, fino. Ele não é... Aliás, ele... Ele não é muito consistente. Ele é um bocado aguado. Eu acho. Eu acho que ele é um bocado aguado. Eu não sei. Eu como não tenho muita prática de usar eyeliner. O único que eu usei e que consegui fazer um olhinho de gato. Foi um da Makeup Revolution. E ele é muito bom. Por isso, este aqui, eu não sei. Eu tenho que experimentar para ver qual vai ser a minha avaliação. Mas, gostou. Eu era em 99. Não posso queixar muito. De seguida, comprei uma máscara de volume. Que é em preto. Ela faz-me uma bocadinha a embalagem da Maybelline. Eu acho que é da Maybelline do L'Oreal. Já não tenho bem a certeza. Maybelline. E amarelo. Acho que é para a embalagem ser amarela. Então, esta máscara também custou. Era em 99. Ela tem esta escova. Que para mim, eu gosto ingresso deste tipo de escova. Acho que é uma das escovas que eu mais também adapto. A outra que eu comprei da outra vez também era muito boa. Uma da Maybelline. Eu gostei. Gostei da escova. Portanto, era em 99. Este é novo. Pelo menos é a primeira vez que eu vejo lá. Eu uso uma cor de rosa. Só que a cor de rosa não é uma boa máscara que dê para usar sempre. Eu uso aquela. Se eu quero fazer uma matelhagem rápida para ir a algum lado, eu uso aquela. Mas ela mancha muito. Caringa muito aqui em cima e aí embaixo. Quando estamos a aplicar, tem que estar livre porque o ator não é para limpar. Por isso, não é uma máscara excelente. Não seca ela. Se nós passarmos a mão, ela arrasta o produto completamente. Vamos ver como é que esta se comporta. Um euro é 99. Depois tem um lip butter. Eu já tenho dois destes. Não dos tons nudes. Este é o tom nudo. É o tom 11, just nude. Ele é assim um rosine. Muito giro. Eu gostei muito dele. Eu acho que havia três cores diferentes. Ele tem cheirinho de fruta e ele é muito clarinho. Dá para usar perfeitamente no dia a dia, para uma saída normal. Ele não é de grandes luxos. Os outros que eu tenho destes, eu gosto imenso. Tenho um vermelho e tenho um rosca. A embalagem é preta e a tampinha acho que é transparente. Eu uso bastante e gosto imenso deles. Como são lápis, é muito mais fácil passar no contorno dos lábios. Um euro é 99 também. Passando então para os pós. Eu comprei este pó compacto mate. E a minha cor é a médium. Eu gostei muito da embalagem. A embalagem é um acrílicozinho muito giro. E prático. Dá para ver a cor. Escusa de estar a abrir embalagens para ver a cor. Ele também gostou um euro em 99. Bom, é super fininho. Muito fininho. E eu gosto imenso. E ele desaparece completamente na pele. Portanto, para mim é perfeito. Um euro em 99. Eu fiquei bem contente. Por fim, de produtos de maquilhagem. Eu tenho este blush. Ele aqui na embalagem, na caixa. Ele diz Sienna Highlight Power Rouge. E esta cor é a Secret Lovers nº 10. E aqui atrás diz Rose Powder. Então, aqui diz Highlight. Mas isto é um blush. E eu não vejo brilho. Portanto, eu acredito que seja um blush normal. Ele é um rosinha muito claro. Muito giro, como eu gosto. Eu gosto imenso destes cor-de-rosas clarinhos. Porque eu não gosto de blush chimelada na cara. Então, blushzinho simples, cor-de-rosa clarinho. Também um ovozinho assassinado. Não demora muito. Mas pronto. Voltando aos produtos. Este blush também foi um euro em 99. Gastei um total de 12 euros nestes produtos de maquilhagem. Depois eu comprei, pela primeira vez, estas toalhitas da Ciena. Eu não conheço estas toalhitas. Eu acho que não experimentei todas da Primark. Mas eu vou comprar na Ciena. Elas estão nos 75 cêntimos. E trazem 25. Não têm profumo. Que eu também não gosto muito de produtos com profumo. Como vocês poderam ver num outro vídeo. E elas dizem que são toalhitas de limpeza facial. Peles sensíveis. Parece-me muito bem. Eu vou experimentar e vou-vos dizer. Não há muito a falar de toalhitas. Depois tenho dois produtos de cabelo. Eu resolvi comprar esta gama Ciena Profissional. Eu fiquei chocada com o preço destes produtos. Eles custaram, cada um deles, um euro em 99. Eu até pensava que tinham sido mais caros. Eu sinceramente pensava que cada um deles tinha custado 3,99. Mas, felizmente, até foi bem mais barato. Metade do preço do que eu estava à espera. Eles têm um cheirinho bom. Um cheirinho que faz-me lembrar qualquer coisa muito bom. Este aqui, por acaso, é de nós, de macadâmia. Ele tem óleo de macadâmia. O óleo care. E é um cuidado nutritivo para o cabelo. O meu cabelo é extremamente seco. Eu já usei 300 mil produtos diferentes para o meu cabelo. Ele não se dá com nada. Ele não gosta de nada. Ele não gosta de água. Ele não gosta de chuva. Ele não gosta de sol. Ele não gosta de nada. Mas, é o meu cabelo. É o que eu tenho que jogar. Eu comprei este para experimentar mais uns para a minha lista. Eu espero que façam alguma coisa. Pelo menos eu estou a pôr fé que eles vão fazer alguma coisa pelo meu cabelo. Então, o shampoo é maior que o condicionador. O shampoo traz 250 mililitros. O condicionador traz 200 mililitros. Vou experimentar. Vou-vos dar a minha opinião. Ou serão acabados do mês. Ou serão reprovados. Veremos. 1,99€ cada um. Depois, eu como costumo, muitas vezes, fazer depilação com lâmina ou cera. Depende do que eu vejo. Cera, lâmina, bandas, qualquer coisa. Desde onde seja máquina. Eu acho que a máquina é uma tortura. Não consigo. Dói. Não consigo mesmo. É para esquecer. Máquina depilatória para mim não dá. Este produto dá para usar no banho. Que é como eu, às vezes, faço a minha depilação quando quero uma coisa mais rápida para depilar no banho. E eu, ultimamente, andava a ficar com muitas mergulhas na pele e com muitos pelos encravados das lâminas. Já tentei diversas, diferentes. E a maior parte delas davam, realmente, uma reação na pele, nos pelos. Pelos cresciam de uma forma que acabava por criar uma irritação na minha pele. Obrigada, senhor vizinho. Muito obrigada. Entretanto, eu comprei este papel sensível da Loivera. E ele é grande. Ele traz 200 ml, é pesado, está cheio. E eu quero ver se ele realmente vai ajudar-me na minha depilação. Ele custou 1,99€. Depois, ainda dentro da depilação, desta vez, de rosto, eu comprei este produto da Siene. Que são bandas depilatórias de cera fria para o rosto, para todos os tipos de pele. Ela tem óleo de arregão, vitamina E, manteiga de carité e óleo de coco. Traz também, aqui dentro, 4 toalhitas pós-depilatórias com aloe vera e fragrância de frutos silvestres. Eu, também, no rosto, tenho uma panelinha de cera, que eu costumo usar. Mas, para fazer a depilação do rosto, eu tenho que aquecer uma panelinha inteira. Então, resolvi comprar algo que me pudesse facilitar. A nível de ser mais rápido, chegar no rosto, irá já estou despachada e já estou pronta. Esta se custou de 1,39€. Por fim, comprei, então, um desmaquilante de óleos. E este é de duplação, com à prova de água. Ele é bifásico, tem que se misturar o produto para poder usar. Ele traz 100ml. Ele custou 1,69€, se não me engano. Ele custou 1,69€. Eu, atualmente, uso um da Avon, só que também já vai a meio. E eu resolvi comprar este para experimentar. Não custa nada, também estava super baratinho. E, então, eu resolvi comprar este. E, finalmente, foi o meu último produto. Então, eu espero-vos para a próxima. Por favor, subscrevam o canal. Deixem os vossos comentários. Deixem o vosso like, se gostaram do vídeo. E nós vemos para a próxima. Um grande beijinho e muito obrigada. Até à próxima. Tchau, tchau.